Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Boxenor Includer na nossa base logística e como vocês podem perceber eu tô sem energia. Fiquei colocar aqui de volta aqui acho que eu tenho que fechar é aqui na verdade né fechando no lugar errado e vamos botar esse troço aqui para funcionar de novo eu não tô tô perdendo toda a energia do painel solar porque ele tá sem fundação aí aí ele não consegue carregar a bateria e por consequência a bateria não consegue carregar o receiver aqui ó mas beleza isso vai ser resolvido agora vamos mudar um copy-cola nisso aqui já ou não não ainda não peraí deixa eu fazer uma graça aqui móveis tem que tomar cuidado com a minha comida peraí eu tô sem açúcar é eu tô sem açúcar mas tem açúcar no mapa peguei um pouco daqui e cadê ela tem bastante açúcar aqui nossa olha o tanto de pena que tá lotado eles vão acabar morrendo ali sem botar ovo e já começar a priorizar também aqui o meu o tanque aqui né meu e vou pegar o aquário eu vou remover e eu vou abrir esse pedaço aqui aberto por enquanto para os duplicantes não ficarem preso e sai eles montaram em cima já montaram mas anoiteceu né e a beleza Tem mais açúcar aqui É aqui, ó Partinho, muito açúcar Aqui eu pego açúcar e Enxofre, perfeito E Abre aqui Beleza E já garante Opa, beleza Nada Verdade 9 Pra vir pra cá Como é que tá os foguetes? Eita, acho que eu fiz errado aqui Essa altura aqui, né? E se aqui eles conseguem cavar Quatro de altura Se aqui eles conseguem cavar Quatro de altura Então não faz sentido a escada ser aqui Um, dois, três A escada é aqui, ó Agora sim Quatro de altura A partir daqui Quatro de altura Faltar um pedacinho ali Aqui, aí Agora sim tá carregando Nem consegue carregar Porque eu tô gastando, né? Só que agora eu tenho hidrogênio Pra dar um reforço aí Nessa energia Eu não configurei isso aqui Isso aqui é pra ligar Acima de Três quilos Abaixo de três quilos Não liga mais Caramba, travou aqui Eu acho que tá entrando um pouco De dióxido de carbono Pela lateral aqui, ó É Quando desce o dióxido de carbono Ele tá acabando entrando aqui Pela lateral E tá chegando até a bomba Eu vou fechar aqui Mais um pouquinho E aí o máximo que o dióxido de carbono Vai conseguir chegar Vai ser até aqui, ó Depois daqui ele já vai descer Voltando aqui no quarto Eu preciso Uma moldura Aqui E uma aqui É, ali vai vaso, né? Não dá Caramba, ele não conta Só porque não tem esse bloco aqui, ó Tá de sacanagem comigo Aí, pega aí a sacarose Essa parte de baixo aqui Eu vou ter que abrir também Por enquanto deixa assim Que tá bem gelado Bom que pega esse calor aí Do foguete aí E dá uma deletada nele, né? Aí, bateria cheia Esse aqui já tá procurado pra 41% Liga de volta E vem lá Medicamento 8 de Atlético Eu preciso de um duplicante Pra fazer entregas Faz tempo que eu tô precisando Eu não tenho nenhum que faz Então vai entrar aqui Nosso O famoso Orelha seca Turbotakume Também conhecido como Gabriel Morde a fronha Vamos lá Dar um chapéuzinho Pra ele aqui Descobrir Carregamento E vamos colocar A prioridade dele Cadê? Suprir E depois armazenar Carregador aí Com 8 de Atlético Já chega já Tinindo já Vou ter que tirar Isso daqui Da A prioridade eu vou Abrir dois blocos Pra cá Fazer aqui Aí eu copio As configurações Trocar Trocar essa bomba Aqui de lugar Também Preciso fazer um sistema Pra filtragem De água salgada E água doce É Tô resfriando ali Pra baixo Ali aos poucos E aqui em cima Continuando Molduras Aqui Mas Olha Vocês estão de sacanagem Que você não Construiu na diagonal Só por causa Bom Vamos lá Eu tenho o vidro Já pra fazer O vazinho Suspenso Hidro Dois vasinhos aéreos Hum Na verdade Não pode ser aqui Porque aqui Eu vou colocar Bloco de Bloco grande Como é que aí Não fica espaço Pra nada aqui É que eu posso Pôr a saída De gás É que eu vou precisar Repor aqui O oxigênio Vai caber um quadro Depois É isso Dá pra pôr um vaso Ainda aqui Ver se vai dar Pra pôr a planta Mas o vaso Dá Dá pra colocar Eu acho que Por enquanto É isso Tá legal Olha aí Que beleza O que aconteceu Aqui Mano Ok Vamos copiar Isso aqui Tirar aquela fotinho Bola aqui Bola aqui Até dá pra fazer Um pouco menor Só Mas eu vou fazer Não vou perder Esse espaço aí Tem trabalho Tem trabalho Sensora aqui Já não faz mais sentido Tá aqui É esse aqui Beleza Continuando com os foguetes Continuando nada Nem escavaram aqui ainda Fazer a parte dos quais Espero que ninguém morra De fome Tá cozinhando Deixa eu fechar Isso aqui Parar de subir O gás errado E eu acho que Eu preciso aumentar Talvez minha plantação Eu quero descer Mais um bloco Pra cá E repetir Outra plantação Dessa daqui Quero quatro Dessa Vou abrir aqui Isso aqui não tem mais necessidade nenhuma Tem que tirar esses besouros Dali de cima Eles estão morrendo Eles estão morrendo de velhice Porque eles estão botando o ovo Estão indo embora Eles acabam Uma hora Os besouros Acabam sumindo Tudo bem que eu preciso deles Pra fazer açúcar Depois Tirar isso aqui Daqui já Esse também Dar prioridade Nessa construção Aqui Beleza Acabou o ferro Minério de ferro Né Esses pacus Aqui Eles Acabar morrendo Se eu ficar vacilando Assim Não Pera aí Que tem algo aí Dentro Ah droga O meu Filha da mãe Abre aqui Abre aqui Tem que colocar aqui Blocos Permeáveis ao ar Pra pressão Pobre Pobre Até aqui Até aqui Até aqui Até aqui Pra eu continuar Ah vai isso aqui né 4 de altura 3 pra baixo 3 pra baixo 4 pra 5 Só 2 2 lances de escada É o suficiente Beleza Vamos lá Vamos tirar Esse sistema Esse sistema Daqui Na verdade Eu não preciso Tirar Eu podia só Acertar ele Aqui Acho que esse Tanque aqui Ele já tá No lugar certo Porque eu tô Pretendendo fazer Acho que na verdade Eu só vou abrir Aqui E vou já Começar A puxar Trocar Trocar essa bomba De lugar Trazer ela Pra cá E aí Eu posso Começar a Drenar Essa água Toda Eu já Abri Pra Esse geyser De salmour Aqui Eu não achei O de lama Fria Ainda Eu não vi Onde ele tá Deve tá Pra cima Dentro do gelo Por aqui Ele não tá Senão eu teria visto Ah aqui Preciso abrir ele Também E essa água Pode cair Lá embaixo Tranquilo Beleza Vamos já abrir Tá dormente Não Tá aí sob pressão Tô perdendo Perdendo Recurso Aí Beleza Aí Tirando essa lama Depois eu Tô uma pressurizada Nele Caramba Caramba Por que que isso aqui Sabe o que que é o problema O problema foi que Quando eu montei Esse sistema Eu coloquei Muita água Em cima Então o que acontece Se a água Dá uma Empurradinha Pro lado E ela fica Toda em cima De um bloco Só Ela passa De 400 quilos E tá deixando A célula Inundada Era pra ter Menos água Em cima Será que tá configurado Não Aí Beleza Adesivinhos Aqui Pros quartos Um monte De adesivo Legal Banheiro Quarto Aqui Dormitório Aqui 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 É legal Esses adesivos Eu gostei Acho que eu tenho Também pra cozinha Monte Ó Banheiro Cozinha É Mas aqui É pra refeição No caso Aqui Produção Pra cá É legal Mano Copia as configurações Desse aqui Põe pra cá Tiro Tiro esse Aqui Também Beleza Só montar Esse aquário Aqui Então essa bomba Vai passar Pra cá Pra baixo Cano dela Deu cano Ela Ela vem pra cá Eu posso Começar a puxar Toda essa água Lá pra cima E fazer Dois sistemas Aqui Então não posso Ligar nesse fio Aqui Porque nesse Já tá ligado Poderia fazer Esse sistema De filtragem Aqui Já que eu Tenho O filtro De água Aqui Vamos ver Isso aqui Levar Pra outro Lugar Deixar aqui Depois Se precisar Eu abro De novo E vem lá Cozinhar Agricultura Escavação Elegância Nata Escavação Super Ultra Dura Flatulenta E não Construtivo Anêmico Nem pensar Não A areia Entre esses Duplicantes Eu prefiro Areia Eu escolhi Areia Vamos A ver Aqui Não sei Se aqui É um Bom ponto Pra fazer Isso Essas Estruturas Que trabalham Com água Elas Ficarem Inundadas É bem Chato Várias Lagartas Tudo Selvagem Tem que Desconstruir Isso Aqui Pra depois Transformar Em blocos De Horta Mas eu primeiro Preciso terminar Esse sistema Aqui Marcelo Tá viajando Eu comecei E esqueci Completamente Colocar Aqui O carregador Não Taço Não Carregador E aí Ele vai É Tem um detalhe Aqui Porque eu não Posso Passar Por aqui Eu vou Desconstruir A parte Onde vai ser Minha reserva Natural Depois Tá Mas eu tenho Que levar Isso Aqui Pra Pra lá Fazer o Seguinte Então Eu consigo Carregar Por aqui Espetáculo Pra cada um Depois Pra retirar Eu vou ter que Ter ponte Mesmo Aqui Eles conseguem Pegar Do mesmo Lugar Mas depois Eu preciso Retirar O material Daqui De dentro É isso Vou ter que Apelar Para as Pontes Aqui E E E Aqui Não Aqui não vai Precisa de ponte Na sua besta Não tem nada Te atrapalhando Aí Até aqui Por enquanto Tem material Aqui E Outra Aqui Ali Não tem Tá Isso aqui Na energia Pode ser Daqui Viu Que Não tem Não tem Cobre E Tem 19 toneladas De cobre Esse Não estou conseguindo Produzir Só Trocar Minha área De produção Uma ideia Ruim Faltou sensor De duplicante Aqui Aí Eu vou repetir Essa Aqui Eu vou Fazer Manualmente Porque O chão Ele não Copia Por cima E Aqui Vai cuidar De toda Parte Logística Da Cozinha Vai ter O suficiente Usei Muito Lá em Cima Nos Foguetes Nem Deu Para Construir Tudo De cobre Eu tenho Muito Cobre Para Derrubar Aqui Agora sim Agora Certeza De lama Fria Está caindo Lá embaixo E eu Preciso Dar destino Para Essa Água É Aqui Vai ser Só água Limpinha Aqui Dentro Desse Tancão Aqui Muito Espaço Para Criar Pacu Os Pacus Devem Estar Bugado Aqui Lotado Isso É um Perigo É para Perder Os Pacu Eles Já tem Saída Por cima Então Já posso Finalizar Esse Fechamento Aqui Vou dar Uma prioridade Só que Aqui É Oito E Eles Conseguem Construir Blocos Que Estão Por Fora Por Enquanto Eu Vou Dessalinizar Essa Água Por Aqui Mesmo Depois Eu Vejo O A Gente Faz E Agora E Aqui Aqui Está Tão Perto Aqui Precisaria Descer Mais Um Fio É Está Faltando Metal Refinado Preciso De Mais Refinarias Eu Tenho Energia Para Fazer Isso É O Seguinte Como Aqui Está Bem Perto Do Colocar Mais Uma É Que Eu Tenho Que Trazer Água Para Mas Eu Tenho Água Para Trazer Não É Problema Aqui Aqui Cansar Energia E Essa Água Pode Pingar A Ponte Aqui Aqui Eu Põe A Ponte Não Me Atrapalha Para A Saída De Líquido Pode Pingar Lá Embaixo Tranquilo Assim Vamos acelerar O processo De fabricação Refinado Tudo bem Que tem Ferro Lá embaixo Era só Eu ir Atrás Mas não Está tão Simples Tem muita Água Aqui Os aplicantes Vão demorar Demais E também Eles deram Uma nerfada Na quantidade De ferro Que tem Aqui embaixo Tinha bem Mais Antigamente Na geração Agora Tem muito Menos Olha isso O que eu tenho Visível Aqui Metal Isso aqui É minério De ferro Não conta Mas aqui De ferro Que eu tenho É isso aqui 2, 4, 6, 8, 10 Aqui tem 500 quilos Aqui tem mais 200 quilos Porque eu vou perder Não É de 800 Aqui Eita São 2 de 800 Ah Tem duas gerações Ah não Mas aqui é minério Cabeção Aí 200 quilos 2, 4, 6, 8 Tem mais 400 quilos Aqui É É Preciso começar A puxar Essa água Mesmo É que eu estou Em dúvida Do Como é que eu vou Fazer isso Aqui Vou fazer Aqui Mesmo Trabalhar aqui Com Desalinizador E um filtro de água Dois trabalhando Junto É a técnica Perfeita Esse entra Aqui Esse sai Daqui Entra Aqui Esse sai Daqui Entra Aqui Prioridade é aqui Então eles vão fechar Por fora Primeiro Os pacus Eu posso trazer Eles pra cá Já Né Ah entendi Deixa eu abrir É Marcelo Acho que você fez besteira Porque aqui Era só água limpa Tentar secar Será que dá Consigo A gambiarra A gambiarra Ok Beleza Que deu Hein Cuidado de água Que tem aqui Vai dar pra Brincar Fecha aqui Fecha aqui Hum Esses peixes aqui Deu ruim Vou jogar água Aqui primeiro Tirar esses peixes Daqui Isso demais Tem que trocar Aqui por um bloco Malha Pra essa água Sair Que eu conseguir Secar Mais um duplicante Vamos dar uma olhada Olha Tá travando É eu preciso tirar Esse excesso de água De cima Não vai ter jeito Depois eu não tirar Esse excesso De cima Aqui O problema vai ser Tirar Esse é o problema Tá vendo Um vacilo Que deu lá No começo Doa tudo Nove de pilotagem Força Não E dá esse alumínio O besouro Dá o besouro É mais dois selvagem Agora dá É tudo demais Ainda Claro que os pacus Ficaram presos Tá Mas eu posso Fazer um esquema Aqui Pra seguir Essa água Daqui Mano Eu podia Deletar ela Agora Foi burro Posso Deletar Ainda Ah Não acredito Líquido Mas É da mãe As águas Caem tudo Errado Aqui Então Aí eles Vão Isso aqui Vai trazer Pra cá Esse daqui Tá com Excesso As receitas Desse Opa As receitas Desse Aqui Pra cá Beleza Agora eu tenho Dois locais De fabricação Isso aqui Sai Isso aqui Sai Vai cair Nenhuma outra Água errada Aqui não Né Não Agora tá garantido Foco aí Tem água Errada Ainda Aqui Ó O muro Aqui Dentro Foi Já foi 1% de estresse Abre aqui Cai aqui Constrói Desaquecer Tá Essa água Aqui Não é A toa Que eu tô Jogando de volta A água Pra cá Mas não alcançam Aqui Tá Beleza Agora alcança Agora os pacos Conseguem ficar nadando É Não pode acontecer Isso aqui Tá Não pode acontecer Isso aqui Ó Da água Ficar um bloquinho De água Aqui Isso acontecer Se der a pressão Conta como bloco Normal E vai quebrar Tá Então Esse bloco Aqui Ó E este bloco Aqui Eu preciso Trocar eles De novo Eu preciso Repor Esses dois blocos Esse aqui E esse aqui Porque senão Vai dar ruim Depois Os pacos Não vão aguentar Essa pressão Toda Estão comendo As sementes Ali Como é que Todos os pacos Aqui são selvagens Eu preciso Esperar a próxima Postura de ovos Deles E Cujo foco Foi nesse Aquário Aquário aqui E tem uma sala Que é aquário Cadê Aqui o aquário Precisa de um alimentador De peixe De um soltador De peixe De um item De decoração Tamanho mínimo 12 Tamanho máximo 96 Parece que só deixa Os peixes Mais bonito Pelo que eu entendi Não faz muito sentido Não Ok peixinhos Esses vão começar A subir O problema é que se eu Tentar pôr o bloco Aqui Eles vão ficar Vão ficar Travados E deixar pingar água Não vai ter jeito Vamos conferir se algum bloco Vai ficar bugado Com líquido dentro Privada 0 de 14 Os dois ficaram bugados Aqui E aqui Uma hora certa Ó Tá passando água poluída Só aqui Então Passa direto Pelo Pelo desalinizador E é isso aí Finalizar esse episódio Por aqui Tá tudo indo bem Estão construindo aqui Os quartos Aqui aos poucos Não tem pressa Tem alguns alertas Amarelos aqui O que mais tem É aí beleza Parece Vê no próximo episódio Aqui eu vou começar A encher de água Valeu Falou E aí E aí Música